Encerradas, então, as sustentações orais pelos defensores, eu passo a palavra ao advogado do assistente de acusação, doutor Pedro. Está com a palavra, doutor? Primeiramente, quero saudar as mães que se encontram aqui, que perderam seus filhos, familiares, vítimas, sobreviventes, na pessoa de Kelly Ferreira. Saudar os pais, saudar vossas excelências, desembargador relator, doutor Jaime, doutor Conrado Kurtz, advogados, servidores, público em geral, imprensa. Saúdo a pessoa do doutor Davi, que tem um carinho enorme, doutora Lúcia, doutor Júlio César. Uau!